E aí meus e meninos do YouTube, aqui quem fala é o Starzombie e bem galera estamos aqui com mais um vídeo no canal Dessa vez estamos aqui só para falar sobre a minha intro que eu vou postar hoje Não vai ser uma intro que eu fiz, por causa que as intros que eu fiz o computador não consegue renderizar Porque é muito comprida, comprida que eu digo, pro computador 10 segundos ele não consegue renderizar isso Então eu vou postar uma intro antiga, tá bom? Então bora pra intro Música